Leilão e vai ter novo dono Ha 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 Olha aqui mano Mano eu vou resgatar essas modas Calma 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 rapaziada Antes de começar esse vídeo Tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram Segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro vídeozão, marcha Salve rapaziada, boa pra noite Que o Na Voz e Moro Família Iniciando mais um pra vocês aqui de GTA 5 Mod que tá chegando no Tico Vilão Agora já desce, deixa o seu like, se inscreve Ativa o sininho e segue o Instagram De conversão aí na tela, fechando os parceiros aí debaixo Porque se você não me seguiu lá no Tico Vilão Já comenta se você tá assistindo esse vídeo aí, certo? Quebrada, que eu vou deixar um salve pra você aí Quebrada, pra você que tá me assistindo, certo? Vou deixar que eles salvam É o seguinte rapaziada, meus parceiros No vídeo de hoje, meus trutos daquele jeitão Mano, eu vou deixar um salve pra Dulce José Fernando, Ítalo, Gabriel e Luan E é o seguinte rapaziada, também meus parceiros Mano, eu tenho um jogo pra celular, certo? Mano, o nome do jogo é menor do grau Fechou família? E é o seguinte meus parceiros Baixem, fechou rapaziada Mano, download, vai Mano, tá ligado? Na Play Store Vou deixar o link aí pra vocês O vídeo pra vocês verem o trailer do jogo Se você não conhece o jogo, você conhecer, certo? Pra você ver como é que baixa lá Fechou? Então vambora, marcha Rapaziada, meus parceiros Esse aqui é o jogo do Tico Vilão, certo? Mano, como vocês podem ver rapaziada Tem várias modos, certo? Meus parceiros Ó, mano, moto que você quiser Aqui tem, certo? Todas as motos a gente usou no vídeo real Família, entrando aqui é muito fácil Se selecionar a moto aqui, ó Deixa eu pegar uma motinha aqui Pum, pegar a Twister Pronto, clicou em jogar Entrando aqui, rapaziada É só você pegar a moto lá, meu parceiro Ó, controla a tela lá na moto, certo? Então já clica na chavinha E já vai pro seu pião, meu parceiro Vai pro seu pião, fiote Daquele jeitão, ó Só se divertir aí, rapaziada Curte o jogo aí, ó Rala pedaleira Tem manobra Certo? Pena cruzada E é isso, mano Vou mostrar pra vocês como é que baixa o jogo agora Marcha Chegando aqui, meus parceiros Vai escrever só M-E-N-O-R Certo? Do grau, certo? Minha família Vai dar um enter Vai entrar aqui Já vai ter que ir menor do grau, meus parceiros Aqui você vai clicar em instalar, certo? Antes você vai descer aqui E vai deixar uma avaliação pra gente aqui Certo, rapaziada? Que vai estar ajudando bastante Daqui a nós cinco estrelas Rapaziada Tem macho e boi Vamos que vamos Seguinte, meus parceiros No vídeo de hoje, meus trutos O bagulho tá louco, meus parceiros Eu tô aqui com a minha Hilux Dentro da Hilux Certo? Nem minha é, rapaziada Mentira, mano É o seguinte Essa Hilux é do Brunão Do Bubu Certo? E, mano, eu tô atrás das motos do Bubu Certo, rapaziada? Na procura, meus parceiros Então, mano É o seguinte, rapaziada A gente vai passar ali no leilão, certo? Agora com a Hilux Pra ver se as motos estão lá Família, se essas motos não tiver A gente vai passar em todos os pátios da polícia E vamos ver se a gente acha Essas motos no pátio da polícia Certo, rapaziada? Então, meus parceiros Se você tá de novo aqui no canal Tico Vilão Já desce aí Se inscreve Deixa aquele like Certo, meus parceiros Daquele jeitão E tamo junto Fechou, meus parceiros? Então, vamos aqui Vamos Muita fé Certo, rapaziada? Daquele jeitão, meus parceiros Vamos passar aquele espátio aqui Certo? Então, vamos ver se ela tá por aqui, mano Se ela não tiver Vai ali buscar a moto Que o Bruno deixou pra nós Ali na fazenda dele Certo? E a gente vai pegar a bichona E vamos de moto Que não é rápido, mano Não é pelo jeito, rapaziada Eu vou tá entrando aqui, mano Deixa eu ver Isso aqui não tem polícia Isso aqui é mais leilão, tá ligado? Então, não tá aqui, rapaziada Leilão, ela demora um pouco pra vir Certo, família? Calma Hilux, isso aqui tá manca, rapaziada Hilux só não dá pra ser 4x4 Forte, tá manca, rapaziada Ah Cê tá doido Hilux, é manca danada, rapaziada Vamos buscar ali a moto Certo, meus parceiros? Que aí já vai adiantar a gente um monte, né, mano? De moto, fio? E o que ele falou Que ele deixou a moto top, rapaziada Pra mim, atrás dessas Dessas outras motos dele Certo, mano? As motos do Grau Deixou, família? Então, meus parceiros Se você é novo aqui no meu canal Seja muito bem-vindo Já se inscreve Ativa o sininho Fechou a quebrada Mano, seja muito bem-vindo aqui, rapaziada Você vai encontrar vídeos diários Certo, meus parceiros? Diários você vai encontrar vídeos Todo dia tem vídeo aqui no canal, rapaziada Certo? Cês veem aí, família Se vocês dão uma olhada Eu dei uma evoluída da hora, rapaziada Tá meio... Tá ligado, mano? Mas agora eu foquei de novo no bagulho Família, tô trazendo jogo novo Vou trazer atualização pro meu jogo Fechou, rapaziada? Então, meus parceiros Tá ligado, meus tutas Jogo não vai faltar Suporte não vai faltar pra vocês Certo, meus parceiros? Então vamos que... Vamos Vamos que... Vamos quebrada Ova Pega a chave da nave sem placar Hoje é dia de curtir Penteado do W Moneta lacrada Cê tá doido, meus parceiros? Vamos que... Vamos pegar aqui, certo, mano? Ali nós não achamos esse primeiro pátio A gente já vai no outro pátio ali, rapaziada Certo, meus parceiros? Que eu acho perto Certo, mano? Mano, que boqueta, rapaziada Depois a gente já vai pros da cidade Mano, acho que eu já vou pros da cidade, viu, rapaziada? Vamos pros da cidade? Aqui retrovisou, rock em tudo Ficou um bodão danado, rapaz Certo? Vou ligar o bagulho de dar grau Enquanto isso Nós tá atrás das fotos do grau E não vai dando grau atrás delas, rapaziada Toma Receba seu doce, menor Receba seu doce Receba seu doce Porque o menor hoje tá 13 Hoje o menor tá atrás das... Das curas Vambora, rapaziada É machipoa, meus parceiros Ai! Desculpa, 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 desculpa Vambora, rapaziada Chama, bebê Fala comigo, bebê Fala comigo Senta, rapaziada Temer porque Tentador Ele que desceu do tipo Milão, rapaziada Já tá quase na cidade de novo Com essa moto aqui não vai achar, rapaziada Com essa moto aqui não vai passar em todos os pátios Tá ligado Já entra aqui devagar, certo, família? Aqui devagar também é rápido Toma Toma Nossa senhora, rapaziada Agora vai, agora vai, meus parceiros Toma 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 Nossa, quase ela subiu, rapaziada Ela sobe, meus parceiros Vem no peito do menor O menor ia estourar boa, rapaziada O menor ia vir como? No grau Pode dar aquela De ser olhada Aquela olhada Certo? Depois nós vamos lá no da praia, mano Também pode ter ido pra lá Certo, família? Vamos virar aqui, meus parceiros Nossa, mano A gente vai achar, rapaziada Vamos achar, meus parceiros Então vamos pra vocês Confira em mim, mano Aqui já tem É boqueta, rapaziada Tá ligado? Mas mesmo assim, ó O Tico Vilão é doido, rapaz É na frente das polícias mesmo Qualquer fita é fuga Certo, minha rapaziada? Vamos pular aqui Certo? Vamos pular aqui Mano Aqui nada, rapaziada Certo, meus parceiros? Aqui ela fica, mano Quando ela vai ser encaminhada Pra algum pátio, tá ligado? Então que ela não tá Vamos pro pátio mesmo agora, rapaziada Vamos no pátio Certo? Tem outro ali perto, família Também Entendeu, meus frutos? Vamos indicar, rapaziada Certo, meus parceiros? Então já deixa o like No Tico Vilão Já se inscreve Ativa o sininho É aqui já, rapaziada O bagulho E essa moto lá voa, família Ó, e chegamos aqui já, mano É nesse aqui, rapaziada Deixa eu ver Ó, não tem nada também Tá ligado, rapaziada? Mano Aqui não tem nada Vambora Olhou Não veio ninguém Passou Ó, desculpa, parceiro Vambora, rapaziada Muita marcha Muita fé, moleque Apontei pro céu Mexer na minha moto Vai cair logo Nas ideias Tá ligado? Toma Vamos passar aqui, rapaziada Vamos pular aqui Em cima desse pátio Pera aí Pera aí Pera aí Hoje tem um policia Chegando lá Pera aí Pera aí Pera aí Ui, ui, ui Nossa, quase que eu caí De cima do teado Rapaz Deixa eu dar uma olhada Mano Pelo jeito Ela não tá aqui também não Família Deixa eu olhar lá no fundo Deixa eu deitar Pera aí Pera aí Você vai me ver Calma O que você perdeu aqui, xará? É, rapaziada Não tem nada aqui não Meus parceiros Vamos no outro ali Certo, rapaziada Que tem aqui embaixo E se não tiver aqui Nós vai no outro ali também, rapaziada Vamos desistir fácil não Meus parceiros Tá ligado, rapaziada A gente tem que Mano, meter marcha Meus frutos Tem que ir bem aqui, rapaziada Quer ver, meus parceiros? Mas olhando de cá Mas não olhando de cá Tá ligado? Aqui também é uma parte da polícia Família Maria Quem anda é ela, rapaz Aqui, tá ligado, meus parceiros? Vamos dar uma olhada Mano, sem nada também, família Nossa senhora Vamos lá de jeito E do bagulho, mano Mas tem onde tá aqui, rapaziada Já bem perto, tá ligado, meus parceiros? Olha a oficina do meu mano aí, ó Bora, meu mano Cala, meu bebê Dá uma olhada aqui, meus parceiros Devagar, né, rapaziada Devagar pra não dar ruim, né, meus parceiros? Nada Ali Ali, rapaziada Achamos, família Nós achou, rapaziada Rapaziada, meus parceiros Pera aí, pera aí, parceiro Pera aí, parceiro Pera aí, rapaziada Não, baratinada Mano, os polícia Acabou de tirar com as motos Rapaziada Olha, rapaz Nossa, rapaziada Meus parceiros Olha, eles tão conversando lá, mano Esses moleques Nunca mais vai ter essas motos Elas vai tudo pra leilão E vai ter novo dono Ha, 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 ha Olha aqui, mano Mano, eu vou resgatar essas motos Pro Bubu, família Eu vou pensar uma ideia aqui, rapaziada Pra me trazer Resgatando essas motos, família Achei, família As motos aqui No pátio da polícia, meus parceiros Vou fazer o seguinte Vou olhar lá de cima, mano Pra me pensar uma estratégia aqui, rapaziada Buscar esse tanto de moto, família Provavelmente Olha, lião quebrado Provavelmente eu preciso de um caminhão Tá ligado? Oh, foi mal Desculpa Mano, é o seguinte, família Eu acho que eu já pensei, mano Que tal, rapaziada A gente usar o meu caminhão Pra resgatar Essas motos No pátio da polícia Rapaziada, mano Eu, mano Eu acredito, hein, rapaziada Eu acredito no nosso potencial Certo? Pra quem não sabe, família Tem um caminhãozinho, certo, mano Escaninha P Fechou? Mano, parece que os polícia Tá na minha Ixi, os polícia Tá na minha bota, rapaziada Será que eles me viram, meus parceiros? Nossa, que boqueta, rapaziada Vou ter que dar fuga, meus trutas Será que eles descobriam eu, família? Calma aí Deixa eu dar uma olhada daqui, família Mano, vai ser isso mesmo, rapaziada Olha lá as motos lá Eu vou vir com o meu caminhão aqui, meus parceiros Calma aí Os polícia tá atrás de mim, hein? Vou ficar aqui, mano Se ninguém vir aqui Ninguém me acha, né? Parar aqui, ó Agachar aqui Tá ligado Certo, rapaziada Então, meus parceiros Eu vou deixar esse videozão por aqui Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Deixar um comentário pro Tico Vilão Os caras não acham, família O cara tá procurando Ele vai ter que subir no estacionamento, né, rapaziada Se quiser achar eu, né, rapaz Será que vai subir aqui? Vou deixar esse videozão por aqui, rapaziada Se você gostou, não esquece de deixar um comentário Seu like Tamo junto Fala Tico Vilão Até a próxima Falou, valeu E fui Fala Tico Vilão 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 Obrigado.